África! África, o berço da civilização. É hoje reconhecido pela ciência que os primeiros seres humanos surgiram em África. Mas será que podemos dizer que o continente africano é também o berço das primeiras formas de civilização? Podemos acreditar que sim. Várias provas apontam nesse sentido. As ruínas mais antigas de uma cidade construída pelo homem situam-se em Pumalanga, na atual África do Sul. Têm entre 150 a 200 mil anos. Numa das paredes de Pumalanga encontram-se as mais antigas representações da Cruz de Anca e do símbolo solar, símbolo da espiritualidade que surge em milhares de anos depois do Val do Nilo, na famosa civilização egípcia. Alguns investigadores sugerem também a presença neste local de pedras megalíticas levantadas e orientadas de acordo com o movimento das estrelas, o que remete para a possibilidade da existência de um calendário astronômico, ao qual foi dado o nome de calendário de Adão, devido à sua antiguidade. Ah, África! Mas África também é considerada o berço da matemática. O osso de Le Bombo, descoberto entre a África do Sul e a Suazilândia, aponta nesse sentido. Data de cerca de 37 mil anos antes de Cristo e poderá ter sido um calendário lunar semelhante ao calendário de entalhes usado hoje pelo povo sã na Namíbia. É o primeiro sinal do surgimento de cálculos matemáticos na história da humanidade, mas a evidência mais antiga de cálculo matemático foi descoberta na Suazilândia, remota cerca de 35 mil anos antes de Cristo e em um pedaço de osso de um babuíno com 29 entalhes claramente visíveis. Também a descoberta do osso Ixango, por um arqueólogo belga, aponta para a África como berço da matemática. Descoberto em 1950 no lago Lotanding, na região de Ixango, na atual República Democrática do Congo, este osso tem entalhes e sinais feitos propositadamente. O posicionamento dos entalhes permitiu aos cientistas identificar os primeiros sinais do pensamento matemático na história da humanidade. O osso Ixango data de cerca de 25 mil anos antes da era atual e encontra-se preservado no Instituto Real de Ciências Naturais da Bélgica. África Também a indústria microlítica, isto é, a idade das pedras esculpidas, começou na África do Sul, por volta de 50 mil anos antes de Cristo. E o primeiro sinal do domínio da agricultura vem da Núbia, Sudão, admitindo que o homem africano foi o primeiro a dominar as técnicas de cultivo há pelo menos 14 mil anos. Quanto à invenção da escrita, cujo surgimento serve para distinguir a história da pré-história, também vamos encontrar em África. Ao contrário do que é geralmente difundido, a primeira forma de escrita surgiu em África e não na Mesopotâmia, como mostrou o investigador alemão Gunther Dreyer. As escavações a 400 quilômetros do sul do Cairo, em 1998, revelaram que a mais antiga escrita conhecida surgiu do Vale do Nilo e remonta a pelo menos 3.400 anos antes de Cristo. Segundo o especialista alemão, no período em que foi confirmada a existência da escrita no Vale do Nilo, a Mesopotâmia não era sequer habitada pelos sumérios, considerados os primeiros civilizadores. A África Além destas descobertas, existe ainda um conjunto de relatos dos antigos gregos. Diodoro de Sicília escreveu, por exemplo, que a escultura e escrita originaram-se com os etíopes. Na época, o termo etíope significava rosto queimado ou rosto negro e foi uma palavra usada pelos gregos para se referirem aos negros africanos. Também Heródoto, considerado o pai da história, descreveu os africanos como pioneiros. No seu livro afirmou, é no Egito, na minha opinião, que a geometria foi inventada e daí veio para a Grécia. Afirmou ainda que os egípcios foram os primeiros a inventar o ano e dividiram-no em 12 partes, de acordo com o conhecimento que tinham das estrelas. Estas obras, deixadas pelos autores gregos e diversas evidências científicas, colocaram o África na origem do conhecimento e na criação das primeiras formas complexas de organização social, cultural e espiritual. África é origem, África é legado. África! África! Olá, lá, velho! África! África! África!